Estou esperando Eu vejo surgindo uma pequena nuvem E ela vem chegando, temporal dos céus E junto com ele eu vejo um vento, eu sinto um sorro Vem me inundar, vem me inundar São águas que limpam, águas que revelam Que só há um Deus e ele é o eu sou Chegou o tempo da transformação E eu quero estar quando ele passar Quero ser levado pra onde não sei Só não vou ficar Vendo a vida passar E junto com ele eu vejo um vento, eu sinto um sorro Vem me inundar Vem me inundar São águas que limpam, águas que revelam Que só há um Deus e ele é o eu sou Tudo vai mudar Se eu me permitir Ouvir sua voz E pela fé Caminhar